Olá, tudo bem? Bem, começa agora uma série inédita de estudos da Bíblia sobre as profecias do Apocalipse. Eu tenho certeza que nesta série você vai ter a oportunidade de conhecer toda a verdade profética para o novo milênio. O Apocalipse é o livro mais fascinante da Bíblia e ele foi escrito numa linguagem profética simbólica. E tenha certeza, o simbolismo do Apocalipse, nós vamos encontrar a resposta, a explicação em cada versículo de outros livros, de outras partes da Bíblia. Algumas perguntas ficam em nossa cabeça no dia a dia. Por exemplo, se Deus é amor, por que existe o mal? Se Deus é um só, por que há tantas religiões? E uma outra pergunta, por que estão se unindo católicos, protestantes e espíritas? Você já parou para pensar nisso? 14 anos atrás, eu tinha também estas perguntas e eu não tinha resposta. Mas um dia, Deus enviou alguém e esse alguém, este homem, me ensinou a palavra de Deus. E hoje, eu posso estar aqui, para que em nome de Jesus, eu possa também levar até você, a mensagem verdadeira da profecia da palavra de Deus. Seja bem-vindo ao seminário, ao curso Apocalipse, a resposta. Todas as suas perguntas, com certeza, você vai ter a resposta para cada uma no livro, no estudo do Apocalipse. Apocalipse, falando em Apocalipse, vamos começar abrindo a Bíblia, neste livro. Aqui, no capítulo 1, no versículo 3, lemos assim, Bem-aventurados aqueles que leem, e aqueles que ouvem as palavras da profecia, e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Veja, a Bíblia diz, bem-aventurado aquele que lê, ou seja, feliz aquele que lê. Feliz também aquele que ouve, e feliz aquele que obedece. Por isso, você, que começa a estudar a Bíblia hoje comigo, você é uma pessoa bem-aventurada. Porque você não somente vai ler, mas também vai ouvir, e pela graça de Deus, vai guardar, vai obedecer no dia a dia. Como que o Apocalipse chegou até nós? Confira, Apocalipse 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Ok, aqui está claro? A revelação foi da seguinte maneira, Deus revelou a Jesus, Jesus revelou ao anjo, o anjo revelou a João, e João revelou a nós. Assim, nesta ordem, a profecia do Apocalipse chegou até nós. E tenha certeza, o Apocalipse não é nada do que se fala por aí. Não é sinônimo de tragédia, não é sinônimo de catástrofes, nem de bomba atômica. O Apocalipse é sinônimo de amor, é sinônimo de vitória, é sinônimo de bênção, é sinônimo de salvação. O personagem central da Bíblia, especialmente do Apocalipse, é Jesus. E o Apocalipse mostra um conflito entre o bem e o mal, e mostra o final feliz, a vitória de Jesus. E olha, vem cá, a vitória de Jesus é também a sua vitória, é também a minha vitória. Esta é a mensagem do Apocalipse. Por isso, abra bem os seus olhos, abra também os seus ouvidos, e abra a Bíblia. E você vai agora entender, receber as respostas para as suas perguntas. A Bíblia Sagrada, ela tem 66 livros, sendo 39 no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. Vou repetir, 66 livros, sendo 39 no Velho e 27 no Novo. Cerca de 40 pessoas escreveram a Bíblia, num período de 1.600 anos aproximadamente. Um detalhe, a Bíblia já foi traduzida em mais de 1.500 línguas e dialetos. E ela foi escrita em três línguas, no hebraico, no grego e no aramaico. Mas não se esqueça, o autor é Deus. E quem inspirou os profetas foi o Espírito Santo. Portanto, você pode segurar nas suas mãos a Bíblia e dizer sem medo, eu tenho em minhas mãos a palavra de Deus. Você pode segurar nas suas mãos o livro sagrado e dizer, eu tenho aqui, com certeza, a maior revelação de todos os tempos, a revelação de Deus. E agora, vamos olhar numa tela e você vai entender um pouco melhor a mensagem profética, especialmente do Apocalipse. Me acompanhe, por favor, com muita atenção. Aliás, eu sugiro a você que pegue uma caneta, um papel, um caderno, para que você tome nota de tudo que estamos estudando a partir de agora. Vamos lá, comigo. Aqui você pode olhar na tela, você vai ficar bem atento olhando desse lado. E aqui você vê que a Bíblia Sagrada, ela está dividida em cinco pequenas partes. Eu vou te mostrar quais são as cinco. A primeira parte é História. A segunda, Poesia. A terceira, Profecia. A quarta, Evangelhos. E a quinta parte, olha aqui, Cartas. Estas são as cinco pequenas partes que a Bíblia está subdividida. E das cinco, a profecia é a única que não se entende como se lê. Por isso é importante estarmos juntos neste seminário, neste curso. Nós vamos aprender, em nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo, vamos aprender como entender a profecia. Agora, vamos abrir a Bíblia e vamos dar uma olhadinha em detalhes para entendermos melhor estas cinco pequenas partes da Bíblia. Vamos repetir? História, Poesia, Profecia, Evangelho e Cartas. Ok? Vamos agora pegar a Bíblia e vamos analisar em detalhes tudo isto. Das cinco partes, você já sabe, a profecia é a única que não se entende como se lê. E agora você vai saber como é que se entende. Vem aqui, chega bem pertinho e vamos olhar aqui no computador. Apocalipse, a resposta. Isso você já sabe, mas é bom olhar de novo. 66 livros, 39 no Velho Testamento, 27 no Novo. Você tem que decorar isso. E o método da repetição vai ser fundamental durante todo o nosso curso. Ela foi traduzida em mais de 1.500 línguas, escrita em 1.600 anos, 40 escritores, mas o autor é Deus e ela foi escrita em 3 línguas, hebraico, aramaico e grego. Está vendo? Agora sim, aqui nós temos as subdivisões da Bíblia. Como eu disse, história, veja agora, poesia, profecia, está vendo? Evangelhos e cartas. Você seria capaz de responder qual das cinco partes não se entende como se lê? É isso aí, profecias. Vamos lá. A profecia não se entende como se lê. Vamos começar pela história. História, a primeira parte. São os livros da Bíblia que registram histórias incríveis. A história de Sansão, a história de Davi, a história de Salomão, de Abraão, de Enoque, de Isaac, a história de Adão e Eva, da criação do mundo. São livros históricos. Eles começam em Gênesis, Gênesis é o primeiro livro de história, vai até o livro de Esther, e inclui também o livro de Atos dos Apóstolos, que se encontra no Novo Testamento. E desses livros, 90% do que está escrito aproximadamente, se entende como se lê. Agora vamos para a segunda parte. A segunda parte é a poesia. A poesia é a parte da Bíblia que foi escrita numa linguagem poética. Os livros de Jó até Cantares e Salomão, ou Cântico dos Cânticos. 85% desses livros, aproximadamente, se entende também como se lê. Veja, a história e a poesia se entende como se lê, na sua maioria. Mas veja agora a terceira parte, a profecia. A profecia são os livros de Isaías até Malaquias, Velho Testamento, incluindo o livro do Apocalipse, que se encontra no Novo Testamento. Apocalipse, que é a razão do nosso curso. E o Apocalipse é o livro principal da profecia. Não somente ele, mas também o livro de Daniel. E como você pode ver aqui, a profecia é a única parte da Bíblia que não se entende como se lê. Veja, 95% da profecia, 95% do que está escrito na profecia, não se entende como se lê. Entendeu? E agora vamos para a quarta e a quinta parte. A quarta parte nós chamamos de Evangelhos. São eles, Mateus, Marcos, Lucas e João. 85% aproximadamente dos Evangelhos se entende como se lê. E 15% são as parábolas. E por último, as cartas. As cartas começam em Romanos e terminam em Judas. 90% do que está escrito nas cartas se entende também como se lê. Praticamente tudo. Aí você viu que quase toda a Bíblia se entende como se lê. História, poesia, evangelhos e cartas se entende como se lê. Mas a profecia não se entende como se lê. Vamos agora analisar um texto ou dois. Vamos analisar três. Três textos da Bíblia. Eu vou mostrar a você que realmente a profecia não se entende como se lê. Eu vou te mostrar na tela isto. O primeiro texto que vamos ler é Apocalipse, capítulo 7, versículo 1, 2 e 3. Mas vamos destacar apenas o versículo 1. Tá bom? Depois disto, eu vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, conservando seguros os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Analise bem esse versículo. Veja aqui Apocalipse 12. Viu-se grande sinal no céu a saber uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de doze estrelas na cabeça. Viu como aparentemente é estranho? E ainda, Apocalipse 13, versículo 1. Vim emergir do mar uma besta que tinha dez chifres e sete cabeças, e sobre os chifres dez diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Esses três textos é para dar um exemplo de que a profecia não se entende como se lê. Agora me acompanha e eu vou te mostrar esses três textos da Bíblia na tela. E aí você vai analisar em detalhes isto que acabamos de ler. Vamos lá? Vamos entender de forma bem específica esses três versículos que nós lemos na Bíblia, no livro do Apocalipse. O primeiro foi Apocalipse 7, versículo 1. Nós vimos quatro anjos, vamos olhar aqui, quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, olha aqui, quatro cantos, segurando os quatro ventos. Perceba que não dá para entender o capítulo 7 e o versículo 1 do jeito que está escrito. Porque do jeito que está escrito, nós vemos quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra. E você sabe que a terra não é quadrada. E muitas pessoas não aceitam a Bíblia porque não entendem versículos como este. Esses quatro cantos da terra que aparecem em Apocalipse 7, versículo 1, em nenhum momento a Bíblia está falando que a terra é quadrada ou retangular. Esses quatro cantos representam os quatro pontos cardiais, norte, sul, leste e oeste. Vê, a profecia não se entende como se lê. E o versículo que eu li em seguida foi Apocalipse 12. Lembra? Uma mulher vestida de sol. Dá uma olhadinha nela aqui. Uma mulher vestida de sol tendo a lua debaixo dos pés e tendo uma coroa de doze estrelas na cabeça. Olha pra mim, você já viu uma mulher assim por aí? Na sua cidade, no seu bairro, aonde você mora, existe uma mulher assim como diz Apocalipse 12, versículo 1? Eu tenho certeza que não. Esta mulher, literalmente, ela não existe. Mas na profecia, ela existe. E aí você pergunta, o que significa essa mulher? Vê a importância de estudar a profecia. Esta mulher tem um significado e durante o nosso curso, você vai saber o que significa esta mulher. O sol, a lua, as estrelas e também a coroa. E o último versículo que eu li foi Apocalipse 13, versículo 1. E nós vimos uma besta, olha aqui, uma besta que saiu do mar com sete cabeças e dez chifres. Uau! Um bicho assim não existe e ainda mais saindo do mar, saindo das águas, não é verdade? Mas o Apocalipse fala de um animal assim, de uma besta, assim, de um dragão desta maneira. Perceba, não se entende como se lê a profecia. A profecia, ela foi escrita numa linguagem simbólica, numa linguagem figurativa. E aí você pergunta, mas professor Luiz, o que significa aquela mulher? E o que significa essa besta? Se você quer saber realmente, então assista, participe, estude conosco todos os temas dessa série. E eu tenho certeza absoluta que você vai descobrir o significado de tudo isto e a sua vida, ela vai mudar pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Amém? É isso que diz a Bíblia. Você percebe que a profecia não se entende como se lê. E agora, a grande pergunta, como é que se entende? Vamos abrir a Bíblia e vamos ver como é que se entende a profecia. Como se deve estudar a Bíblia para entendermos a profecia. Vamos lá. Eu vou abrir a minha Bíblia no livro de Isaías. Isaías, capítulo 28, versículo 10. Aqui eu tenho a chave, aqui eu tenho a dica, aqui eu tenho a explicação do Espírito Santo. É, do Espírito Santo. Não é explicação de homem, não, mas é a palavra do Espírito Santo. Isaías 28, versículo 10, nos explica como entender a profecia, como devemos estudar a Bíblia de forma correta, da maneira certa, não da maneira deturpada. Palavra do Espírito Santo, não de homem. Por quê? É preceito sobre preceito. É preceito e mais preceito. Regra sobre regra. Regra e mais regra. Um pouco aqui, olha aqui, olha, um pouco aqui e um pouco ali. Viu? O profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, nós temos agora a explicação. A profecia deve ser estudada assim, um pouco aqui e um pouco ali. Ou seja, eu li um texto em Apocalipse 13 e não entendi, eu devo procurar em outra parte da Bíblia um versículo que me explique o que eu não entendi em Apocalipse. Percebe? É por isso que a Bíblia Sagrada, especialmente a profecia, é como um quebra-cabeça. Você pega um quebra-cabeça, tem várias peças, você coloca todas as peças numa mesa e você começa a juntar as peças e formar o cenário. É assim. A profecia foi escrita numa linguagem simbólica e você pergunta por que Deus permitiu que ela fosse escrita numa linguagem simbólica? Porque o Apocalipse fala de pessoas, fala de reinos, fala de política, fala também de religiões e fala de pessoas, movimentos administrados por pessoas. E se Deus permitisse que o profeta João escrevesse dando nomes aos bois, eu tenho certeza que eles já teriam destruído a Bíblia. E Deus permitiu que a profecia fosse escrita em símbolos para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Lucas 8, versículo 10. É isso aí. Mas você vai entender porque quem inspirou o profeta foi o Espírito Santo e esse Espírito Santo está aqui hoje com você e comigo e vai nos ajudar a entender a profecia que ele mesmo inspirou. E se você crer como eu creio, vamos agora ao momento principal desse primeiro estudo. Vamos aqui no computador dar uma olhadinha. Aqui, olha. Vem aqui comigo. Último texto que eu li antes de Isaías foi Apocalipse 13. Uma besta que sai do mar com dez chifres e sete cabeças. O que isto significa? Uma vez, eu fui fazer uma visita a uma igreja evangélica. Sabe, aquela igreja que pega a Bíblia, fecha a Bíblia e ao invés de estudá-la, sabe o que eles fazem? Eles fecham os olhos e aí fazem assim. Olha bem para mim. Com os olhos fechados, eles fazem assim. Eles abrem a Bíblia e põem o dedo. E aonde cair, eles dizem, esta é a palavra, esta é a mensagem. E naquela noite, eu estava naquela igreja e o pastor abriu a Bíblia. Sabe onde caiu? Por incrível que pareça, caiu em Apocalipse 13, versículo 1. E você sabe, esse capítulo é difícil de explicar. E eu fiquei pensando, o que será que esse pastor vai explicar? e eu percebi que ele não entendeu o versículo. Ele leu o versículo para toda a igreja, mas ele não entendeu. E ele não sabia o que dizer. Houve um silêncio naquela igreja, uma igreja barulhenta, mas houve, naquele momento, um silêncio, porque ninguém entendeu nada. E o pastor, não tendo o que falar, acredite. Sabe o que ele falou? Ele teve, ele teve a ousadia de falar o seguinte. Irmãos, Apocalipse 13, versículo 1, fala que a besta vai sair do mar. Ô irmãos, aqui está dizendo que é pecado o crente ir à praia, porque a besta vai sair do mar. Ô meu Deus do céu, você não imaginou um negócio desse? Dizer que a besta vai sair do mar e por isso é pecado ir à praia, santa ignorância. É ou não é? Não tem nada a ver. Viu? O problema de não estudar a Bíblia direito? Está aí. Isso está assim por aí. Mas aqui, aqui não. Aqui, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, você vai conhecer a verdade da Bíblia, como ela é. E sem rodeios, hein? Se prepare, convide os seus amigos, chame todo mundo, porque a palavra de Deus vai ser aberta e esse estudo vai pegar fogo e vai purificar o seu coração. Amém? Claro, amém mesmo, porque realmente esta mensagem, ela com certeza nos aproximará muito mais de Deus e nos libertará totalmente. A profecia é incrível. Dá uma olhadinha aqui. Um leão com duas asas, um urso com três costelas na boca, um leopardo com quatro cabeças e quatro asas. Veja, um animal terrível e espantoso. Tudo isto. E agora, vamos para o momento final. como você pode perceber, a profecia é simbólica. Numa linguagem simbólica ela foi escrita. Mas não se preocupe, porque agora nós temos a dica. Um pouco aqui e um pouco ali. Mas, como você vai saber que este versículo de Lucas, a explicação dele está aqui neste capítulo de Ezequiel? Como saber? É difícil. Neste caso, faça como o Eunuco. O Eunuco diz, Atos 8, versículo 30, que ele estava viajando e ele estava lendo o livro do profeta Isaías, mas não estava entendendo nada. E então, Deus mandou Filipe. Filipe era o pregador do Evangelho. E Filipe chegando perguntou a ele, Eunuco, você entende o que lês? Eunuco respondeu, como poderei eu entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Filipe subiu, sentou ao lado dele e explicou a profecia. E aquele homem se converteu, se batizou e seguiu o seu caminho feliz. Assim, você também. Muitas vezes, você lê a Bíblia ou você já leu a Bíblia e não entendeu. Mas agora, você vai entender. A pergunta é, como poderei entender se alguém não me explicar? Você vai conhecer essa verdade. A Bíblia diz que a verdade da sua palavra será apresentada a todo mundo e então Jesus voltará. Então virá o fim. Mas, o que acontece de fato na vida de alguém que estuda o Apocalipse, que estuda a profecia? O que realmente acontece na vida de uma pessoa? Sabe o que acontece? João 8, 32. João 8, 32 diz o que acontece. A pessoa passa a conhecer toda a verdade. E o texto diz, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que bênção! A verdade nos libertará. Libertará de tudo aquilo que nos aprisiona, de tudo aquilo que nos afasta de Deus. O que é que aprisiona uma pessoa? O vício, o vício, o adutério, a mentira, os pecados de forma geral. Aprisiona o homem. E a Bíblia diz, conheça a verdade e a verdade vos libertará. Eu tenho certeza que o mesmo Espírito que inspirou o profeta, o mesmo Deus que nos deixou esta palavra, é o mesmo que vai revelar-nos toda a mensagem da salvação. É o mesmo que vai libertar você. É o mesmo que vai dar a você uma nova vida. Vai dar a você um novo começo. Vai dar a você uma benção. Uma benção tal que a sua vida nunca mais será a mesma, mas ela será transformada para a honra e glória de Deus. Eu sei que nós não somos perfeitos. Eu sei que nós temos deficiências, mas acredite, seja qual for a sua deficiência, Jesus ama você e você é a coisa mais linda que ele tem. E a partir desse estudo de hoje, durante todos os estudos, Jesus vai mudando a sua vida e vai colocando no seu coração o verdadeiro amor. Que Deus te abençoe. E agora, eu te convido a orar e você vai receber a benção do amor de Jesus. Vamos orar? Querido Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, obrigado porque o Apocalipse tem a resposta para as perguntas das pessoas. Obrigado porque a tua palavra vem para nós hoje como uma luz, como um bálsamo, como uma bússola também. Nas tuas mãos, eu entrego a vida dessa pessoa que começou hoje um estudo profético que vai fazer a grande diferença na sua vida. Tenhas compaixão de todos aqueles que desejam estudar a tua palavra. Nas tuas mãos, eu entrego esta pessoa e também entrego a minha vida em nome de Jesus. Amém.